Música Música Vamos levar um milho aí Está com presente, dona Lu Meu pai está por aí Vamos lá, vamos trocar Música 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 A perissão é essa, para dar com mais gente. Vamos fazer o clima aqui, vamos falar de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. A perissão é essa, para dar com mais gente. Aí é, parra! Não sei se tem uma perissão tá ligando ainda. Aperissão é essa, para dar в setup. Opa a perissão é essa, para ***. Eu não sei se tem uma perissão. Animation em ringデстраção é algumas empresas. Eu não sei se tem uma perissão, eu não sei se tem uma… Oh, 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 oh Amém. 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 Que eu queria e ela jurou desse lado pra mim Minha escola não foi tão bonita Meu amor era tudo que eu queria ter Em detalhes de sentir Eu dormi o meu ano inteiro E ela jurou desse lado pra mim Mas chegou O carnaval chegou Cada morro Defizes Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentira A cabroncha de odá Mas chegou O carnaval chegou Cada morro Defizes Eu chorei na menina, eu chorei, não pensei que mentia, a cabrinha que eu dava, e como assim, mas chegou o carnaval, e ela não desfilou. Eu chorei na menina, eu chorei, não pensei que mentia, a cabrinha que eu dava. Música 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 Valeu!